O que é isso? Esse é o momento cara É verdade Fora no chat Para fumar uma jamba Vocês acham que é a zoeira Mas o Streckinho imprimiu uma foto Tipo, do perfil do canal do Spop no Youtube E colou na quadro dele Não, na parede dele É verdade, é verdade Todo mundo sabe disso Todo mundo sabe disso É muito verdade E a impressora ainda não tinha muita tinta Ficou tudo zoado Mas é verdade E aquela voz Aquela vontade Mano, esse Streckinho Agradece Eu agradeço também Agradeço 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 O que houve na madrugada que teve live Eu tentei jogar survival e morri 3 vezes Mano, você já viu o Creeper atático não? Aquático, refl, você que é um jogador de Minecraft? Aquático? Creeper aquático, você já viu? Pô, isso é macabro Mano, eu também nunca tinha visto O Creeper nadando embaixo da água E tem um cacto no seu inventário Mano, você Mano, você Você sempre morre de jeito pra Creeper Você já morreu estompado, né? Mano, eu morri estompado Mano, você tem que ver o Creeper atático Eu não vou postar isso no YouTube Caralho Tem que ver, mano Mano, eu tinha que voltar a jogar o Mindsverver, né? Pra não usar uma casa e parar de jogar Verdade, né? Agora eu vou comprar um arroz É, sexta-feira treze Sexta-feira treze eu banho Ou paladinho Corno, mano Ô, eu te dei VIP aqui Nossa, é verdade Ô, é mesmo, é o Hiteio Que dia que você vai lançar? Nossa Eu acho que é tipo Sei lá, mano Alguma coisa muito Eu lançar em 2018 É verdade, mano Eu acho que quando eu tiver filhos Eles vão jogar Hiteio, mano Vai ter o jogo que vai desbancar o Minecraft Tão fazendo ainda até hoje, né? Pô, mano Nunca vai conseguir Nunca vão conseguir Desmerece mais trampos, cara Cara, eu achava muitas coisas Eu achava que o Minecraft nunca seria tão grande Como foi tipo em 2015, 14, sei lá Mas ano passado foi, tá ligado? Pois é Então, eu não sei Eu não sei mais de nada Jumbi desgramado Ah, moleque Calma aí, deixa eu ver um áudio aqui Que mandaram no grupo errado, eu acho Dei preso Ô, galera Vocês... Vocês falam, falam Vocês falam, falam Criticam o refil Mas o refil é o velho da Havan Pra quem não sabe Tá vendo? Eu vou imitar o velho da Havan Boa noite 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 Como é que compra essas moedinhas aqui, pra de vez em quando eu doar? É muito caro. Você compra e você doa ou o kit médico ou o negócio. Então, mas quanto que é o... Ah, mano, tem os planos mais baratos até os mais caros, cara. Você tem que dar uma olhada aí. Alguém aí do chat sabe responder? Então é só clicar aí, cara. Pô, aparece o mobile, mano. Vou baixar boiá no mobile sem saber o preço. Então a galera fala aí pra você. Eu acho que é 7 reais. 7? 100. 100 reais é nada. Não, nossa. Não sei. Ah, 7 reais vem sem moedinha? Acho que sim, acho que sim. Não sei se tá certo, eu tô enganado. E o que você ganha com isso? É dinheiro mesmo? Você ganha isso mesmo? E o que você é um pão duro? Você não vai conseguir. Eu já te dei 3 reais na sua live, tá? Só que você não sabe, seu otário. É verdade, Sercão. Você criticou o cara, mas o porro cria fez o corre pra você. Otário. Se você quiser que eu pegue o extrato bancário aqui, seu bosta. Pior que é verdade, Sercão. Ele fez uma piada muito engraçada nessa live. Você engraçada? É muito engraçada. Por isso que eu fiquei pensando, nossa, eu mandei 3 jogos que eu tenho que fazer essa bosta. Esse Tercão foi muito engraçado, mano. Você não tem noção. Parece que você vai olhar no Clips Diário. Clips da lives mais engraçadas. Por favor, não. O que? Não entendi também. Não, ah, doar a fogueira eu tô ligado, mas você nem ir pra quê? O que? Ah, merda. Fogueira aumenta o alcance, ignorante. Verdade. Foi ignorante agora. Não, eu tô querendo saber, mano. Eu não sei do coisa que é que eu faço um negócio sem saber. Eu te ensinei agora, aprenda e absorva. Ah, não é possível. Nossa. Não, eu vou pegar dinheiro. Eu vi o refill mandar 2 drops. Como assim 2 drops, mano? Eu não entendo essa linguagem, mano. Você quer um drop, refill? Quero, quero. Conecta a sua conta do Free Fire com o... Pô, eu vou criar aqui, bora. Viu pra você? Conecta aí. Pô, eu tenho que baixar o Free Fire primeiro. Me matei. Vou baixar. Caraca, mas o que eu fiz aqui agora foi bom, hein? Pô, eu tô sendo preso. Ah, não. Eu tô pro inferno, cara. Nossa, F total pra mim. Opa, eu tô mochila. Manda um boiá pra mim, refill. Pô, 6 anos de amizade. 7 anos de amizade, cara. Pô, quanto que é um boiá? Pô, manda aí, cara. Não, não. Você tem que falar que vai mandar primeiro. Não. 10 mil moedas? Quanto que é? 100 reais? Uns 20 reais pra mais. Ai, ai. Eu tenho que falar formalmente, porque não entendo palavras da nova geração. O quê? Nada ou que eu não tenho a linguagem? Pô, mas vou mandar mochila, mano. Quem fala que vou mandar mochila? Pô, a galera... A minha comunidade fala, cara. Porque é o nome do... Do coisa, hein? Você quer que eu fale como? O meu clã fala sim, cara. Mas vocês falam? Tipo, ô, galera. Você manda, tipo, ô, brigadão aí pela mochila, mano. Sim, mano. Quem falaria de diferente, cara? Literalmente mochilão de bagulho. Meu Deus, esse time de... Meu Deus! Pô, eu vou... Nossa, eu tenho que baixar buiá no celular. Nossa, eu vou de F total aqui agora. E quando eu escolhi quem você quer dar droga? Não. Sortear dois. Mas tem como sortear várias. Não precisa pegar um. Não, tá. Ouve o som, ouve o som. Não sei se você conhece a música do Free Fire, né? Qual que é a música do Free Fire? O que é a música do Free Fire? O que é a música do Free Fire? Eu estou em live-stream agora, pessoal. Olá, pessoal. Bem-vindos. Oi, Capizão. Tudo bem? Eu não estou bem. yle as trexas. Não é bem-mei. PNB Não to te mande bem não, to só falando que o primeiro nome É verdade né Ué a música mudou Ué eu sou macho galera Não sou não? Não sou Streck Fala ai mano Capidão Isso já não tem recoil Não tem recoil velho Recoi Começa a bostejar não Boa eu fui fire mano Oh não oh não Oh não Oh não sim 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 Cara esse kit é muito legal Concordo com você Capidão Caralho eu posso Ah o Stampejp 3 v1 situatio Várias v1 situatio Várias v1 situatio Jeffy temos que voltar a jogar free fire Olha aqui a roupa que estão dando mano Olha aqui a roupa que estão dando mano É uma porca aí filho Porra cara Olha o cara fazendo um disparo de ar aqui Toma ai olha lá Que style Não vou batalhar todo Ah não Não tem como ser Nossa virei A gente 1 O cara tem o super computador Né O cara tem o super computador Pô não fala animado meu jogo ai não rapaziada O cara tema é muito mais credit Eu amo que o checkpoint Retirem da sua falta Ah ai Tá fofinho Ah ai Se eu for fizer missão poderia virar Calma ai Como é que conecte pro game que isso cara olá 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 é outra palavra com eu acho que é vândalo que ele queria falar mesmo com certeza com certeza que eu fiz aqui agora você tem eu acho que dá é caramba gg combate com um amigo aqui ó olá 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 são duas comunidades tem que tomar cuidado né free fire e kpop tem que tomar muito cuidado com o que você fala eu acredito eu tenho uma dica para o seu eu disse que vai ser gameplay fala eu acho que você devia botar o título o homem-aranha no hg e não podia ser tu com a roupa do homem-aranha nossa no eu vou botar o título não tem três homens-aranhas o homem-aranha longe do fiche nossa o cara deu a melhor ideia o cara deu a melhor ideia de todos o cara que não possa é só mesmo o vídeo não é mas não é é o goku velho você nunca viu dragão bola se falar que o que eu fiz agora não foi estão que se mentiu muito em o que a questão da mamãe e jane alguém testemunha fazer o que eu verdadeiro não está a cobrar dos vídeos do canal que tem postado todos os dias não meu parceiro todos os dias eu já doam mas já droga já droga calça E vou dropar um draquinho, quem é que é um draquinho? Alguém que é um draquinho? Vou dropar um draquinho enquanto acabar essa partida aqui Manda um drapezinho, manda um drapezinho Cadê um drapezinho? Vamos mandar cara, relaxa Mano, baixei buiá aqui também, que eu vou comprar moeda Vou passar uma fogueira aí pra você Vamos, vamos Pera aí cara Porra Tô entendendo esse Olha aí, o cara tá com o Free Fire no nick aí Verdade Roubou o Free Fire Draquinho é uma bosta Que isso cara? Muito forte draquinho mano, eu só tenho um Mas a calça não E você não quer a jaqueta Asus não? Tem Dá um caixão no Ronaldo Nossa É verdade? Como é que é? Querido, eu quero um alô aqui Parei cara, vocês tão zoando demais mano Tô começando a achar que isso aí é ironia E o querido? É o Jair Nossa Pera aí cara 5 reais mano, sem moeda Valeu mano Foi o Jair mano O Jair O Jair era complicado O Messi tá no BBB O Messi tá no BBB? Putz É verdade, os participantes foram divulgados né O Messi? Não me interessa Cê acha que um dia O Neymar vai conseguir O Neymar vai conseguir O Neymar no BBB? O dinheiro que ele ganha O dinheiro do prêmio do BBB vai ser 4 reais O clube do Neymar Tá só na cartão de crédito no Google Play O que vai acontecer? Nada Cê vai ter o ventoado no Google Play Tem muita gente no Fist mano Eu tô de Spider-Man só Ah só um aqui só Tinha que ser o Lil Peep do Casimiro Cê imagina um jantar Lil Peep, Casimiro Barack Obama Ia ser um role aleatório Fala tu Ah Será? Hã? Cara, eu não conheço ninguém Não sei de nada Picon tá no BBB? Tá Tá Já de Picon? Tá não Tá sim Tá sim Eu tô com a lista de participantes aqui na minha cara Tá atualizado no ano passado Nossa, o cara é ninja F total Nossa Nossa A Natalha Ah, Jade O cara é íntimo A Jade A Picon A Picon A Picar Olha Chamou o cara de Jai A Jade Que que a Jade Picon é? Famosa Jade Picon é... Jade Picon é... MATEI MATEI Hehehe Mano, vocês tão falando de BBB, Free Fire e eu aqui jogando uma partida do século Caralho Eu... Não, eu vou comprar uma moeda, querido Como é que o cara me... Vou fazer um desconto de descontinho aqui Nossa, né? Dez reais Não, foi mal, vai ser só sem moeda mesmo Vigi Quem é humilde, dá uma moeda O cara comentou na live Como faz pra gente ganhar Jack Tazos aqui Como é que é? Tem alguém, você dá um dropzinho, velho? Uhum Claro, claro Não Que fudima do mal Do mal não, do nada Claro De si, caralho A Jade Influenciadora Digital É um currículo Vai, capuzão Currículo invejável desse, hein? Vai, que eu pesquisei aqui Como faz pra entrar no BBB? É tipo, é tipo entrar na staff do Flemix? Tem que preencher o formulário Eu queria, toma aí, calma aí Defina, defina a responsabilidade Toma aí um kit Caraca, muito obrigado Refusão pelo um kit médio Fez um kit Fez um kit, mano Tá achando que é brincadeira, mano? Tá achando? Tá achando? Tá, não tá, não é possível Tá achando que só tem banho de ver copo acaba Se você quiser que eu faça isso e tem um clique Tô brincando, aí é sem graça Então toma, então Toma, segura aí Fogueira Toma, minha fogueira É toda sua Você é emote, mano Minha fogueira é toda sua Caprizão, eu tenho cinco vezes mais fogueiras que tu Então drop aí, duvida Então dá um por um É que eu tô reservando a minha outra fogueira pro João Caetano Ah, Jorge, eu acho que o BBB seria um bom espaço pra eu divulgar minha mensagem Qual que é a sua mensagem? Sua mensagem Eu acho tipo ela melhor quando eu tiver tempo pra fazer minhas meditações Você vai divulgar o anarcocapitalismo Não Cap Não precisa não, você não faz ideia do quão profundo meu pensamento Pô, virou o bonde da fogueira Bonde da fogueira formou Mano, Zen Witch Trembala Morre Zen Witch Trembala Morre Zen Witch Trembala Ele é o... Ele é o... O flamenguista Como assim? Ele falou o Mengo e ela viu Mata aí Que isso, cara Torcida organizada Calma GG Vou pegar uma espada com um sharpness Vou pegar uma espada com um sharpness O rosto tá carregando mais do marrom que do vermelho GG Eu diria que GG Kit médico no chat Eita prela Muito obrigado Muito, muito, muito obrigado Muito, muito obrigado Muito obrigado Muito, muito, muito obrigado Capizão Olha o galera Dica de ouro hein galera Eu tô com o cupom aqui Não sei se vocês também tem na Google Play, tá ligado? 3 reais Refio, eu não estou nem aí pra isso, cara Para isso Não, aí você vai conseguir moeda por 1,50 Eu paguei 1,50 Ele é aqui, Refio Eu sei, eu sei, eu sei Droga Tô errando todo esse negócio Eu tenho coisa na minha Meu 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 nome agora? Ah, tenho Ele é Aquiles Eu sei que ele é Aquiles, cara Perdi uma oportunidade de ouro agora, hein Ó, eu tá fozando de kit agora, hein Eu sei Hummm Eu acho que eu compro de 3, hein Eu fiz 300 moedas Tascou e a chorona QG Tascou e a chorona QG Tascou e a chorona Tascou e a chorona Tascou e a chorona Tomou a chorona Bora pro Free Fire agora Ele sofreu, mas ele não vai... Xabuca, Xabuca ele Xabuca 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 é foda, mano Ele tem até de ruim, né Cuidado Ele tem até de ruim, né Cuidado Os caras são perigosos Vizinho morreu Pô, deu mole, amigo Eu vou levar pro Free Fire Nossa O meu parceiro Free Fire deu mole, mano Free Fire deu muito mole, mano Nossa F total pro Free Fire, mano Coitado do parceiro Free Fire, mano Ó, peguei um negócio Ah, não dropei minhas bússolas não, né Oh, não Faz um olho Faz um olho Imagina só Fazia infinita, bota a aguinha Viu GG, carai Yazan, carai Que? Era meme, né Nossa Que meme é esse? Meme de 1980 Só a Apple, se for Mano, você nunca ouviu Shazan carai, né Nossa Shazan carai Eu nunca ouvi na minha vida É, mano Pode ser experiente nesse ramo Nunca ouvi falar Olha que a gente tem um meme em pessoa aqui O cara não sabe, né Será que deu boiá essa aqui? Será que deu boiá? Cara, meu mouse Tem alguma coisa no sensor dele Boiá é muito bom, mano Pode ser esse nome, será? Bom, Jeff, eu achei engraçado o que você falou aí Boiá 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 Será que não é do 2 pra 3 crianças? Não, não era isso É que ele falou Não joguei a gajanta de madrugada Fala, boiá tchaca Fala, mas Lunática e a lascada, mano Será que vai dar boiá? Ou será que não? E o que te dá mais dano no flame? Espada de ferro ou espada de pedra-charpe? Não sei, mano No mine normal é pedra-charpe, mas no flame eu tenho minhas dúvidas Mas acho que é pedra-charpe, mano Não tenho certeza Antigamente era de ferro Antigamente era ferro Eu acho que hoje em dia tá pedra-charpe depois da atualização Oi Depois de chamada, você iria pra me ver? Esse ano? Mano, com certeza Seria? Mano, quem ia perder me fala, mano Tem a cara que eu sou o primeiro a sair Nossa Não, eu tenho a cara de ser o... O planta Não o primeiro, tá ligado? Mas o terceiro que ninguém vai lembrar, tá ligado? Eu tenho certeza que seria esse cara Eu ia causar então Cara, eu acho que eu ia... sei lá, eu ia perder muito fácil também É que eu nunca assisti BBB, eu não sei como é que funciona, mas eu sei que tem um telefone que tem que acordar cedo, não tem? Eu não ia acordar cedo Carrocha é a hora do dia Ah, é? Ah, então tudo bem Então eu ia ganhar Eu ia sair tipo com 100% de votos em mim Nossa... O que que você ia fazer? Não, assim... Você ia bater o récordão Eu nem comentei um crime, tá ligado? Todo mundo ia ficar contra... Você ia ser planta, refil? Nossa... Olha o nosso assunto Não, mano... Planta faz isso aqui? Hã? Planta faz isso aqui? Ah, é isso aqui? Ah, cara, eu tô atacando em mim o negócio Nossa, esse é muito inconveniente Tipo, é que tem regras lá, né? Tipo... Oh, mano, esse... É, não pode bater Nossa... Que isso, cara? Para aí, cara Pô, o Capizão, você iria? Nossa, o Capizão ia ser eliminado no mesmo segundo No mesmo segundo que ele entrou, ele ia sair Ele ia ser eliminado com o Tadeu Schmidt Se você fosse eliminado primeiro, ele ia fazer um... Mano, você com certeza ia ser eliminado de primeiro Eu não ia, não, mano Capizão, você nem sabe conversar com as pessoas Não, o Capizão ia usar... Mano, só de usar as roupas do Capizão Satânicas, ele ia ser banido Com certeza, mano Ela já te... Ela já te... Ela já te... Ela já te picou lá, tá ligado? Toda certinha lá e o cara... Capizão com a camiseta de um demônio Chegou, chegou Chegou a pizza Já te picou, eu posso falar com a Capizão Eu ia começar a tremer Cara, ela ia começar a tremer Você ia lançar um feitiço pra ela, por acaso? Eu tô de medo É verdade, é verdade Ah, é de medo? Mas se eu fosse tirado no primeiro dia, eu ia fazer um barraco, eu ia começar a gritar Eu tiro muito mais que um milhão e meio Eu fiz moedas em três meses Vocês fiquem aí Eu vou embora fazer dinheiro Nossa Mano, ia ser legal se alguém se fingisse muito de maluca, né? Tipo, você foi eliminado e o cara começa a dançar muito, tá ligado? Nossa, mano Você foi eliminado com 100% Aí o cara começa a dançar muito frenente Isso é muito inconveniente, mano Em que sentido esse trecão? Eu acho que essa é a melhor experiência da minha vida Nossa, eu ia... Amando esse mouse, cara Eu ia ser um anômalo Que que é isso? Ih, GG, atrapou os dois Noooooooossa E a galera só no BBB, mano Mas se você gostou, deixe seu like, se inscreva Ih, GG Cara, 15 kills de Spider, mano GG 15 kills de Spider-Man, mano E olha o novo kit do Flame, tá ligado? Do refill falando a bosta da gameplay inteira É, GG É verdade Me chamem pro BBB